Vem aí Diego Maia. Opa, aqui é o Diego Maia e você está na série 300 dias para o sucesso. Durante 300 dias consecutivos eu vou compartilhar o meu melhor conteúdo no meu canal do YouTube e eu preciso que você siga o canal, que você ative as notificações e que você compartilhe essa mensagem com teus colegas de trabalho, porque compartilhar informação, compartilhar conhecimento é o melhor que você pode fazer para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento dos seus colegas, dos seus amigos. Ative as notificações, siga meu canal. É o seguinte, eu quero compartilhar hoje algo de extrema relevância que funcionou muito para mim. Eu cheguei à conclusão que tudo que a gente complica, a nossa cabeça triplica. Se tem algo que sempre fica muito evidente para as pessoas que se relacionam comigo, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional, é algo que acontece nas melhores pessoas, algo que acontece nas melhores famílias, como diz o ditado. É a gente acreditar, é a gente deduzir o que o outro está pensando da gente. Isso é o pior que pode acontecer na nossa vida pessoal, mas acima de tudo, em vendas. Então assim, mandou uma mensagem de WhatsApp para o cliente e ele não respondeu, para de deduzir que ele não quer comprar de você. Entenda que ele pode não ter respondido porque ele não deu atenção àquela mensagem, porque ele não viu, porque ele não tem tempo. O tempo do outro não funciona, não roda no mesmo tempo que o nosso, com a mesma velocidade que o nosso. Então, para de deduzir o que as pessoas estão achando, porque isso faz um tremendo mal para você. Conheço gente que deduz permanentemente o que os colegas, com o que o chefe está pensando, o que o cliente falou. Se o chefe entrou na empresa e não deu bom dia, já deduz que vai ser mandado embora. Como assim, gente? Parar de deduzir as coisas é o melhor que você pode fazer para o seu resultado, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Tudo que você complica, a sua mente triplica. Não leve os problemas e suas deduções para a sua fronha de noite, porque senão no dia seguinte você está lá detonado. Compartilhe essa mensagem com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você quer bem. Lembre disso, tudo que você complica, sua mente triplica. Tudo que você complica, sua mente triplica. Bora voar?